O drama do caso de Cintia, aquela adolescente de 14 anos que foi morta de forma brutal por um rapaz, a paridão, né, por um coroa de 47 anos, não era isso a idade dele? 47 anos, pra mim um pedófilo. Pode não ter conseguido abusar sexualmente dela, mas tentou, só pelo fato dele tentar, olha a cara do sujeito aí, só pelo fato dele tentar primeiro abusar, fora depois o crime, né, a barbaridade, a brutalidade do assassinato, o adolescente de 14 anos, e na escola, amigos, coleguinhas lá da adolescente da Cintia, estão revoltados. Deixa a cara do sujeito aí na tela, porque essa cara aí tem que ficar marcada. E a Ana Paula esteve hoje no colégio da adolescente Cintia, não foi isso, Aniana? Isso, Marcos, estive lá pra ouvir também os colegas, né, e saber como era a rotina, como era o dia a dia de Cintia nessa escola, que vocês vão acompanhar agora, inclusive depoimentos também de uma aluna, que conta que esse rapaz que a gente acabou de mostrar, ele já ficava por lá, assediando a Cintia. Acompanhe. Estamos aqui no bairro da Soledade, onde fica o colégio estadual Carneiro Ribeiro Filho. Era ali, naquela escola, que Cintia Cardoso cursava a quinta série. E nós vamos agora entrar no colégio pra entender e saber como era a rotina dela. Tudo bom, Newton? Você conhecia a Cintia? Ela chegava a que horas aqui? Era uma aluna pontual? Sim, até onde eu saio, ela chegava aqui no horário certo, a partir de uma hora, uma e meia da tarde, ela estava aqui já. Esse era o primeiro ano dela aqui na escola. Quem vai contar pra gente é o diretor Ednaldo Freitas. Era o primeiro ano dela aqui nessa escola, Ednaldo? Correto. A Cintia era uma aluna que seguiu o padrão normal, né, pra uma adolescente de 14 anos, muito extrovestida, brincalhona, muito querida por todos aqui na nossa unidade. E realmente foi, assim, uma situação, um caso que todos nós ficamos bastante surpresos por ter acontecido. No final de semana mesmo, eu estava no estágio Salvador, e quando eu soube da notícia à noite, eu nem acreditei quando disseram que tinha acontecido isso com ela. Agora, conta pra gente, como era o comportamento dela aqui na escola? Ela era uma aluna assídua? Era uma aluna frequente, a Cintia estava aqui o tempo todo, como não estava na sala de aula, eu estava sempre com as colegas aqui no pátio da escola, era uma boa aluna. Era nessa sala aqui, onde ela estudava a quinta série, à tarde? Exatamente. Era a professora Catarina? Professora Ana Catarina, de Geografia. A gente vai conversar com ela. Bom dia, tudo bem, professora? Bom dia. A senhora lecionava aqui, dava aula pra Cintia, Cintia era sua aluna? Era, dava aula pra Cintia, Cintia era uma boa menina, comportamento adequado, ela entrava na sala, assistia a aula direitinho, não tem assim, o que falar dela aqui dentro da sala de aula. E como era o comportamento dela durante a aula? Ela era participativa? Ou ela era calada? Não, ela assim, tinha dias que chegava calada, principalmente porque meu horário era o primeiro, aí chegava, acomodava, assistia a aula normalmente, não me dava trabalho. Quando a senhora soube da notícia? A gente ficou abalada, né? Principalmente uma pessoa tão próxima, né? A gente nunca espera, a gente ouve falar que aconteceu lá longe, mas quando chega bem perto assim da gente, é um, dá uma dor muito grande, é como se fosse um filho, acaba sendo filho pra gente também. Eu tenho filho da mesma idade e acaba que a gente sofre também, né? Sente a dor, poderia ter sido até o meu também. Olha, gente, conversando com alguns alunos aqui da escola, a gente percebe que realmente esse assunto é muito sério. Segundo essa aluna aqui que prefere não se identificar, José Valdo já ficava aqui na escola esperando ela sair, é isso mesmo? Isso, ele perguntava pros alunos que estavam saindo, se ela já tinha saído do colégio ou não. Ficava de plantão lá fora esperando ela. Todos os dias? Na maioria das vezes que eu tava lá fora, sim. Perguntava pro funcionário que trabalha lá fora também. Que horas ele chegava assim? Por que ela começava a estudar uma hora da tarde? Isso, normalmente de tardinha, quando eu tava saindo, ele tava lá fora. E ela tinha medo? Eu não sei, porque eu conheci ela de vista. Só via ele perguntando, aí quando eu soube que ela morreu, aí o pessoal falou que foi ela. Isso há quanto tempo? Você sabe dizer, há quanto tempo ele já vinha esperando ela aqui nessa escola? Não, eu não sei há quanto tempo. Eu fiquei sabendo que ele perseguia ela desde nove anos. Eu só não consegui entender porque é o seguinte, a amiga sabia, a direção da escola não teve conhecimento, mas por que que Cíntia, né, não avisou a mãe? Por que que a mãe não tomou essa atitude? São perguntas que ficam aí, porque, pra tentar entender, se ele já estava lá, se ele procurava Cíntia na frente do colégio. Então, fica aí essa interrogação. Mas agora, Marcos, tem outro recado pra você. Olá, hoje eu vou dar uma dica imperdível pra você economizar de um jeito muito mais fácil. Você já conhece o Rede Bic, olha ele na tela, acendedor perfeito para uso doméstico, facilita muito a sua vida para acender o fogão sem ter que queimar o dedo com os fósforos. É também recarregado, utiliza como carga o isqueiro, ó, Bic Max, coloca ele na tela, acende até 3 mil vezes. É incrível, é equivalente até 75 caixas de fósforo, dessas comuns com até 40 unidades, tá vendo? Você economiza muito mais, você ainda fica sossegado, porque para recarregar o Rede Bic, é fácil, fácil. Dá só uma olhada, eu vou ensinar, ó, primeiro tá aqui tudo ok, você pressiona de baixo pra cima, o Rede Bic, ele acende. Para tirar a carga, você destrava, retira, pressiona pra baixo, retira a carga que já está gasta, pega a novinha, a novinha, coloca, volta pro lugar, trava e depois é só você acender novamente. É muito fácil e além de acender o fogão, o Rede Bic pode ser utilizado para acender velas, lareiras, churrasqueiras e muito mais. Então, pra que perder dinheiro comprando caixas de fósforo se você pode economizar muito mais com o Rede Bic? Economize! Coloca o Rede Bic na tela, garanta já o seu!